Correr riscos o Cristiúma Olha o lançamento Vem o Tigre Pra matar o jogo Cruzamento dentro da área GOOOOOOOL Autorizado lá o Areias Faz o cruzamento Desvio de cabeça GOOOOOOOL Desvio de cabeça GOOOOOOOL Desvio de cabeça Desvio de cabeça Desvio de cabeça Desvio de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL É, se ele tivesse um pouquinho mais de paciência, Fabrício Com certeza teria dominado essa bola aí E feito o gole Ataque do Cristiúma Vem o Cristiúma Na velocidade do Levou melhor Cara a cara com o Jacobi Fim pro GOOOOOOOL Camisa 7, batida feita Grande defesa de Civaldo Sobra Bola na área da Chape Tem que tirar Aaaaah 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 Chegada do Cristiúma rapidinho com o Eduardo Mello A gente já volta aqui Eduardo Mello A tentativa com o Rodrigo Olha o Rodrigo Tentou arriscar Aaaaah 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 Pintou o lançamento Cobertura da equipe do Erosílio Deu mole O goleirão saiu Não achou nada Vem com o Códia Ganhou o TT Subiu E subiu muito o Eduardo Pra ganhar de cabeça Ele fica com ela Faz o giro Ajeitou pra perna direita Ele bate Eduardo Bom passe Devolveu o Vinimura Eduardo Cruzamento rasteiro A bola fica Pintou o Eduardo Aí o Camisa 9 Boa jogada A bola entra as pernas O Gilberto Aciona por ali o Juliano Ele vai correr Mas deu pra você conseguir Ter uma análise mais sensata Olha o Eduardo Bom passe pro Cezinha Ele dominou Ajeitou pra perna esquerda Ele bateu Lançamento na direção de Eduardo É ele contra o André Balmer Ficou com a bola E empurrou Glauco Fala 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 Tchau, tchau Tchau Tchau